A equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência que a princípio se tratava de uma queda de motocicleta na Avenida das Contendas. Mas chegando ao local, acionou a equipe avançada devido a gravidade da vítima. A unidade avançada foi acionada pela unidade básica. A princípio se tratava de uma queda de moto, trauma leve, mas a unidade básica chegando ao local, viu a gravidade e acionou a unidade avançada. A unidade chegou lá, se tratava de um paciente com trauma grave, apresentando uma crise convulsiva, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, no momento foi entubado, trazido à sala de emergência. A vítima que pilotava motocicleta é menor e sofreu um trauma grave no tórax. Chegando aqui à sala de emergência, o paciente tinha um trauma grave no tórax, então foi necessário um procedimento cirúrgico de uma drenagem torácica.